Bom dia, mundo! Hoje é domingo, 22 de abril de 2018. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram nas terras de hoje, está o nosso belíssimo país, Brasil. Sabemos que já haviam os povos nativos daqui, mas essa chegada dos portugueses deu início à miscigenação de povos, essa mistura deliciosa que nós temos hoje em nosso querido país. A partir da chegada dos portugueses aqui e essa mistura com os povos indígenas, mais tarde com os povos africanos e depois asiáticos, enfim, fez com que o Brasil, hoje, fosse esse país tão misto, tão rico, tão cultural. A língua, a culinária, a cultura, a dança e essa mistura encantadora de cores que é tão típica do nosso querido país. Então, hoje, 22 de abril de 2018, comemoramos, sim, os 518 anos do nosso queridíssimo Brasil. Começando a transmissão de hoje, bom dia, mundo, e parabéns, Brasil! Música Música Bom, e essa semana Belo Horizonte está com um roteiro cultural animadíssimo. Na Fundação Cláudio Salgado, o grande teatro do Palácio das Artes, apresenta a ópera La Traviata. Na Serraria Souza Pinto, quem comanda é a Feira Minas Tchê. Tem comida, tem artesanato, tem roupa, tem danças, enfim, vale muito a pena conferir a Feira Minas Tchê. Música Próximo sábado, Thiago Casado desembarca em Belo Horizonte com o espetáculo Sétimo Andar. É uma continuação indireta ali, de acordo com o próprio Thiago Casado, da peça Relatos Não Oficiais sobre o Andar 43. Se lá, naquela época, ele abordava o preconceito aos homossexuais com um drama forte, polêmico, aqui ele já vai abordar de um modo mais romântico e cômico. É uma comédia romântica aí que se passa em um elevador. Então, confiram no próximo sábado e domingo, Cine Teatro Brasil Valoréque. Bom, e aí já que estamos falando de aniversário do Brasil, quem quiser assistir um bom filme em casa, as dicas são os filmes produzidos aqui pelo nosso querido cinema nacional. Tem desde clássico, que foi indicado ao Oscar como central do Brasil, àqueles clássicos populares que se tornaram sucessos instantâneos de público e de crítica, como O Alto da Compadecida. Uma curiosidade entre os dois filmes. Fernando Montenegro e Matheus Nachergali estão no elenco das duas produções. Tem ainda Memórias Póstumas de Brás Curvas, inspirado no clássico de Machado de Assis, com Reginaldo Faria no papel de Brás Curvas, no braço também. Tem até animação. No final de contas, Carlos Saldanha, nosso queridíssimo diretor brasileiro, é o responsável pelos sucessos. E pelo Ferdinando e a Era do Gelo. Pois é. Bom, no decorrer da semana eu trago aqui outras dicas rápidas, outras um pouco mais demoradas. tem entrevistas, tem muito mais no seu Bom Dia Mundo. Por enquanto é só. Feliz aniversário Brasil. Até mais. Tchau, tchau, tchau.